Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou... é um vídeo demonstrativo a respeito de alguns trabalhinhos que eu faço, no caso mais especificamente sobre este, neste vídeo. Lembrando que eu tenho outro canal mais voltado para esse tipo de coisa, que é o canal feito de madeira, vai aparecer aí, feito de madeira tudo junto. E eu também vou estar deixando o e-mail de contato, que vai aparecer aí agora. E o código de referência desse trabalhinho aqui, que é o ref 072. Então se alguém tiver interesse em estar adquirindo, quiser mais informações, entre em contato pelo e-mail e menciona o código, que no caso é deste modelinho. Só que esse daqui é personalizável. Então por exemplo, esse daqui tem as iniciais M e L. Então poderia ser com qualquer outras iniciais. Então ele é um recortezinho montável, ok? Então ele vai daquele jeito ali, você destaca e esse daqui é a basezinha e aqui ele fica de pezinho, ok? Então pode ser utilizado como artigo decorativo de festas, mesas de casamentos e coisas do tipo, até mesmo como presente. Então é isso aí pessoal. Também se gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha. E lembrando, se tiver interesse, os contatos estão aí. Falou?